Fora Bolsonaro, sobreviver, tá complicado Fora Bolsonaro, sair com caras de fundo do mercado Fora desgraçado, viver, tá complicado Fora Bolsonaro, sobreviver, tá complicado Fora Bolsonaro Beleza? Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro pela vacinação já Fora Bolsonaro por emprego Fora Bolsonaro pelo retorno do abono emergencial Fora Bolsonaro pra fortalecer o sul Fora Bolsonaro pelo respeito aos 240 mil mortos Que ele desenhou aqui no Brasil Então fora Bolsonaro é pro presidente que tá boicotando a vacinação do povo brasileiro É pro presidente que tá boicotando a campanha de saúde e de combate ao coronavírus aqui no Brasil É por isso fora Bolsonaro É por isso em vítima que nós estamos pedindo e o fora Bolsonaro Então bom dia à população de Itacoaxetuba Esse é o movimento das Frentes Brasil Popular Frente do povo sem medo dos movimentos populares, dos movimentos populares, das centrais sindicais Que estão pedindo o fora Bolsonaro Fora Bolsonaro por quê? Já são 240 mil mortos 240 mil mortos E o presidente do povo brasileiro E o presidente doicotou a vacinação do povo brasileiro Não comprou as vacinas Somente 3% da população tá vacinada Se continuar nesse ritmo A vacinação do povo brasileiro vai se dar só em 2023 E até 2023 muitas vidas poderão ser ceifadas E é por isso que nós estamos aqui pra fazer e pra pedir o apoio do povo brasileiro Pelo fora Bolsonaro Bolsonaro que boicota as políticas de combate ao Covid Bolsonaro que boicotou a vacinação Bolsonaro que não toma medidas pra criar emprego Bolsonaro que não quer o abono emergencial Bolsonaro que não toma ações pra ter atividade econômica no Brasil E pra que você do comércio Quem tá aqui é do comércio sabe Caiu o ritmo de venda do comércio Porque a atividade econômica do país está baixa O desemprego do país está baixa E nós estamos aqui pelo emprego Pelo abono emergencial Pela vacinação da população brasileira Porque enquanto não voltar Não tiver vacinação do povo Não vai voltar a atividade econômica O comércio não vai vender A empresa não vai produzir E nós vamos continuar nessa situação que nós estamos Nós estamos aqui pra dialogar com o povo de Itacuá Pelo fora Bolsonaro Fora Bolsonaro pra defender a vacinação já São mais de 240 mil brasileiros que se foram por causa do coronavírus E o governo boicotou Não comprou vacina Não comprou vacina O que está levando muitas pessoas morrerem por causa do coronavírus Nós estamos aqui pra defender o abono emergencial Nós estamos aqui pra defender o emprego do povo brasileiro Nós estamos aqui pra defender o SUS Nós estamos aqui pra defender uma política da vida Nós estamos aqui pra defender a vida E dar as aulas nesse momento Pode levar a contaminação de muitos brasileiros De pais profissionais da educação Nós estamos aqui pelo Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Vamos buzinar Buzina 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 Buzina